Cuidado! Nas provas de concurso tem algumas palavras que estão lá só pra te fazer errar. E hoje eu vou te abrir os olhos sobre todas elas. Meu nome é Amanda Carmel e eu faço vídeos pra te ajudar a passar em concurso de odonto e te dou umas dicas. Se você tá vendo no Instagram, depois você tem que correr lá no YouTube que lá tem uma playlist maravilhosa só de dica pra concurseiro. E se você tá vendo no YouTube, depois tem que correr pro Instagram porque lá tem uma série de dicas que eu dou em story durante minha rotina. Você vai gostar. E em todos eles, se você quiser curtir esse vídeo, mandar pros amigos faz o olho que você puder, hein? Combinado? Seguinte, não pense que só a gente como concurseiro preguiçoso, não. Os caras que fazem a prova também são e eu vou te provar. Pensa comigo trabalhos que eles têm que ter. Então pra cada questão que tem uma correta, eles têm que fazer pelo menos 3 ou 4 erradas, né? Então se a A é a correta, eles têm que fazer B, C, D, E erradas. Pensa o maior trabalhão que eles não têm. E qual que é o jeito mais fácil de eu pegar uma frase certa e transformar ela em errada? Exemplo, ó. Deixa eu falar pra você que o streptococcus mutans é um dos principais agentes etiológicos da cárie. Qual que é o jeito mais fácil de eu fazer essa assertiva ser errada? É colocar um não ali. Então eu falo assim, streptococcus mutans não é um dos fatores, um dos agentes etiológicos da cárie dental. Percebendo? É muito mais fácil do que ele ficar, sei lá, procurando o nome de mil bactérias pra ficar colocando ali no lugar. Ou de mil doenças pra ficar colocando no lugar da cárie. Entendeu? Então leu a palavra não, abre os olhos, ok? Tem grande chance dessa questão tá errada. E não tem uma porcentagem, né? Porque não tem nenhum estudo sobre isso. Mas não é só eu que tô falando. Muito concurseiro já percebeu isso. Tem não, tem muita chance de estar errada. Um hábito lindo, maravilhoso, que você pode implementar na sua vida é de quando ler a palavra não, sublinhar nela. Porque quando a gente vai chegando no fim da prova, vai ficando mais cansado, a gente começa a deixar passar alguns detalhes. Por exemplo, quem nunca errou uma questão que pede a incorreta e você achou que ele tava pedindo a incorreta e foi lá e marcou errado, né? Ou o contrário. Isso acontece muito, principalmente quando a gente tá cansado. Então se você começar a marcar, você se blinda desses erros. Você começa a ver até os detalhes quando você tá lá no estado vegetativo, ok? As outras palavras que você tem que ficar atento são as palavras muito resistíveis, como apenas, exclusivamente, unicamente, geralmente. Estão nas questões erradas, nas alternativas erradas. Porque também é muito fácil a gente transformar um algo certo em errado com as palavras. Por exemplo, se eu falo que o céu é exclusivamente azul, eu anulo todas as outras possibilidades. Então ele não pode ser laranja quando tá no pôr do sol, ele não pode ser cinza quando tá muito nublado, ele não pode ser preto quando tá à noite. Fica muito resistível. E é muito difícil ter um fato tão restritivo assim. Então, geralmente, quando tem exclusivamente, unicamente, apenas, marca lá também que tem uma grande chance de tá errado. A última palavra que eu quero te alertar é sempre. Brasil. Sempre. É tempo demais. É muito difícil também a gente ver afirmações corretas que falam sempre, tá? São pouquíssimas. Então, tem sempre lá a atenção que pode tá errado. Então, resumo da ópera, três palavras que você tem que tomar cuidado. Não, apenas e sempre. Tem isso daí na questão? Tem grande chance de tá errado. Não sabe qual vai chutar? Não tem a menor noção? Chuta essas. Tem uma grande chance de tá errado. Se você gostou desse vídeo, por favor, comente, manda pros amigos, faça tudo que você puder. E até o próximo vídeo.